Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica para tirar a olheira das pessoas nas fotos sem estragar a textura da pele, bora lá? Então vamos lá galera, vou usar essa foto aqui que eu peguei na Pexels, como vocês sabem, eu faço fotos de maioria das vezes para revistas, essas possibilidades, por aí vai, essas fotos eu não posso usar aqui no meu YouTube, então eu acabo pegando na Pexels, plataforma que tem fotos gratuitas. Vamos lá, como dá para ver nessa foto, as olheiras são bem marcadas, escura aqui, então a gente vai fazer isso, vai tirar a tonalidade escura embaixo dos olhos sem alterar a textura da pele, ok? Primeira coisa, clicar nessa camada, o plano do fundo, tá? Camada 1, depois eu vou clicar em plano de fundo, eu vou adicionar uma camada. Eu só clicar em plano de fundo para adicionar a camada, porque eu sei que ia ficar entre os dois, ok? Vamos voltar para a camada 1, dar um filtro inteligente, converter, gente, tá bom? Vamos lá, já está, ficou um filtro inteligente, agora vamos de novo em filtro, outros, alta frequência, tá? E na alta frequência, vai zerar, depois a gente vai subindo o raio, aumentando o raio aqui, até começar a enxergar a textura da olheira, tá? Eu quero preservar, eu quero preservar, três, tá bom, três pontos, ok. Depois eu vou mudar o modo da camada de normal para sobrepor, ok? E com a tecla Alt segurada no teclado, clicar aqui entre a camada 2 e a camada 1. Então eu vou, eu estou aplicando essa textura na camada 2, em tudo que eu for usar lá, vai vir com essa textura, vai manter essa textura, ok? Agora eu vou na camada 2, na seleção de cor, né? Na camada 2, vou clicar aqui em ferramenta de conta-gotas, vou selecionar a amostra abaixo, atual, atual e abaixo, média 5x5, tá bom? Vou selecionar, vou selecionar a cor mais clara aqui, que eu quero, que era, agora eu vou vir em pincel, tá? Com a cor selecionada, confirmar aqui a cor, Alt segurado e consigo puxar, tá? Eu vou fazer o que? Vou pintar onde eu quero clarear, eu quero que não fique escura, estou removendo a olheira, que é a parte mais, a parte dos olhos. Bem de boa, para ver que, estou clareando, mas a textura está permanecendo, tá? Como eu estou com o fluxo, 5%, vai bem de leve. Vou aqui no outro olho, vou trabalhar com o fluxo, por exemplo, 50%, tá? Dá para ver que fica bem puxado, bem encarregado. Fica zoado aqui, traga a foto. Estou aqui de novo, Alt segurado, eu vou pegar a cor que eu quero, deixa, tá? O menino tem pouco o tamanho do pincel, o fluxo a 5%, tá? E vou passando devagar. Passando devagar, de boa, de acordo com o que a gente espera, né? Que a gente quer que fique, né? Pronto. Assim já dá para mostrar para vocês, para ter uma noção, para ter uma ideia de como que a gente pode fazer para remover a textura. Então, se você achar que está muito pesado ainda, na camada E2, a gente pode trabalhar com opacidade, tá? 60% aqui, vou colocar 75%. Então, já dá para vocês entenderem, eu consegui reduzir, tirei, escuro embaixo dos olhos, que era, sem, mexer na textura, né? Aqui o antes, depois, antes e depois. Então, aplica com cuidado, com cuidado, que vocês vão conseguir chegar no resultado legal, tá? Se vocês querem tirar, para além da parte escura da oleira, essa parte aqui mais de textura, que demarca, né? Na pele, pode usar a separação de frequência, que é um outro vídeo que eu tenho aqui, tá? Para ensinar a suavizar essa passagem e atirar essa marcação aqui. A cor escura, a gente já consegue suavizar, deixar mais natural, tá? Eliminar a oleira só fazendo isso, tá bom? 85%, olha gente, vou deixar aqui 80% para vocês verem como é que fica. Antes, depois, antes, depois. Tirei por completo a oleira. É lógico, isso você aplicando junto com a separação de frequência e alta frequência invertida, o resultado é despreendido, né? Bom, galera, então é isso. Mais um vídeo prático, uma técnica bem tranquila de aplicar para melhorar o teu workflow, o tratamento das suas fotos, o resultado das suas fotos, tá? E se você gostou, se inscreva no canal, que tem muito mais coisas por aí. Deixe um like, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.